Fala galerinha do Portal Pós-Info, olha a Paula virando a área com mais um vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse som, olha só, ele até liga, só que a gaveta, olha como fica. Tá vendo? Ela não entra e fica só abrindo. Vamos ver aqui qual a solução pra esse problema. Vou desligar ele aqui, abrir ele aqui e mostrar pra vocês. Tá bem sujo também, olha só, tem que fazer uma limpeza geral nele. E vamos ver o que tá acontecendo. E olha só, abri aqui, realmente tá feia a situação, olha. Além de muita sujeira, ele tá cheio de bosta, de barata, de formiga. Uma situação terrível, olha só. Aqui é o seguinte, vamos parafusar aqui. E aqui acho que não tem parafuso não. Aqui também, tirar esses conectores aqui, aquele conector flat aqui embaixo, olha só. Lá. E aqui embaixo, você pode, olha só. Tirar aqui. Para a gente conseguir tirar fora isso aqui e ver se ele realmente tá empenado ou se é problema em algum dos motores. Olha só galera, vou abrir aqui, vou tirar e mostrar pra vocês também esse segredinho aqui. Quando você for tirar a parte aqui do CD em cima, olha só. Ali tem um chicotezinho no canto que não tem como tirar ele. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e desplugar ele de lá, que ele fica conectado ali, olha. Olha só, lá. Aí você tira ele, que no caso é esse aqui, olha. Eu tirei ele, traz ele pra cá. Aqui, olha. Aqui embaixo, você só subir essa travinha, olha. Com cuidado aqui, olha. Ela sai e depois você consegue tirar aqui, olha. Aí sim, depois você conseguir tirar ele pra cá, você vem e pode tirar aqui. Porque se você não fizer esse procedimento, você quebra, mas não tira. Olha só. Prontinho, tirado, olha só. Agora você consegue tirar pra fazer a verificação toda aqui. Agora sim, vamos verificar tudo aqui e falo pra vocês se tem jeito ou não. Bem galera, eu abri o som. Consegui dar uma limpada nele, mais ou menos. Consegui arrumar alguns probleminhas que tinha. Só que infelizmente, essa parte dele aqui, do CD, não teve como arrumar. Por quê? Porque ela estava empenada. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Ela estava empenada. E pra conseguir arrumar mesmo, teria que arrumar uma carcaça de um som desse aqui. Porque é novo, não existe mais. Se não tivesse empenado essa bandeja aqui, do CD. Então, nesse caso aí, é o seguinte. Mas, ele ficou funcionando. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar aqui na FM. Ó. Prontinho. É rapidinho, porque se não pode dar direitos autorais. Aí eu vou ter que mudar a música. Então, vocês percebem que na FM está funcionando, beleza, com a qualidade de som ótima. Ah, mas como não está conseguindo funcionar a pendrive? Esse som não tem entrada pra você colocar aí um pendrive, na verdade. Não está funcionando o CD, né? E esse som também não está funcionando nenhum pendrive. Então, você pode pensar. Ah, infelizmente eu vou ter que jogar fora. E a verdade é que não. Você não precisa jogar ele fora. Por quê? Apesar dele não ter pendrive e o CD está estragado e não tem como arrumar. A parte de amplificação está funcionando. Inclusive a parte de rádio. Mas, ah, eu não gosto de ouvir rádio. Qual a solução? A solução, então, é o seguinte. Nós vamos fazer dele um, no caso, um amplificador. E colocar uma saída pra você ligar o celular, pra você ligar uma caixinha, pra você ligar até mesmo um pendrive aí. Lógico que pra você ligar o pendrive você tem que ter uma interfacezinha de pendrive. Mas é muito baratinha e fácil de colocar. Só que, muitas vezes você não precisa nem comprar essa interface de pendrive. Você tem uma caixinha de som aí e você pode estar utilizando o pendrive. Ou então você pode estar usando o seu próprio celular aí. Com cabo P2, né. Esteja colocando. Ou um DVD. Qualquer coisa dá pra você estar amplificando nele. Beleza? Então é isso aí. Vamos fazer. E olha só, galerinha. Vamos aqui iniciar o procedimento. Eu deitei o som aqui. Agora, olha só. Aqui tem várias formas de você fazer esse mesmo procedimento. Você pode utilizar a entrada de áudio do CD. Você pode estar utilizando a entrada de áudio do deck aqui. Ou fita, né. E da FM. Como a FM está boa, é melhor a gente utilizar ou a fita, que não existe mais. Ou o CD, que está com problema. Olha só. Se você for utilizar o CD, é ali em cima. Só que, talvez o CD, na maioria dos sons, são mais complicados. Então, eu vou mostrar pra vocês pela fita aqui. Pela fita. O deck, cassete, né. Olha só. A gente vai seguir os fios que estão saindo. Olha só. Da fita, sai aqui. Esse aqui é o cabo que sai da fita. Então, a gente vai seguir ele. Olha só. E vamos chegar ali. Olha só. Não sei se dá pra vocês verem ali. Vou mostrar ali. Deixa eu arrumar a chave de fenda aqui. Deixa eu afastar aqui também. Olha só lá. Tá vendo? Esse aqui é o cabo que está saindo do deck e está indo pra lá. E ali tem um R. Não sei se dá pra vocês verem. Se eu coloco o zoom. Olha, está dando pra ver agora. Olha só. O R in, L in, tape mais, GND, rec menos, rec R e rec L. Os dois rec ali é de gravação. A gente não vai utilizar o ground, que é o quarto pino. No caso aqui, ó. Daqui pra cá. A gente vai utilizando o tape mais, não vamos usar. E o L in, que é a entrada left, do alto-falante left, como é um som estéreo. E do R in, que é a entrada right. Então, procurando esse conector aqui, do outro lado da placa, nós vamos estar vendo como que é. Lembrando que o primeiro pino é o R, o segundo pino, olha só. O segundo pino é o L e o quarto pino é o ground. Olha aqui. Desse lado aqui a gente viu, ó. Então, esse aqui, ó, é o primeiro pino. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o quarto. Vamos usar esses três aqui. Aqui nós vamos estar ligando o menos, no caso, o negativo, o ground. Aqui nós vamos estar ligando o left e aqui o right. Aí o que você vai fazer? É muito simples. Você vai estar ou soldando aqui já a entrada, P2 aí. Ou então, você vai estar fazendo o seguinte. Conseguindo aí, pode ser até de sucata de som velho, ó, de DVD velho. Um pluguinho desse, pra que você possa soldar aqui, ó. E um desses aqui. Eu vou mostrar pra vocês no esquema tudo certinho, pra ficar mais fácil. A gente vai soldar. E aqui é onde você vai ligar o cabo do DVD. E aí o som vai sair amplificado lá. Beleza? Então é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro nós vamos soldar aqui, ó. Só uma explicação rápida também. Existem dois tipos de sons. Uns que já vêm com os filtros depois dessa etapa. Outros que vêm com filtro antes dessa etapa. Esse filtro é feito com um capacitor de, normalmente, 1 microfarad. E aí você pode estar fazendo sem, ligando direto. Se não funcionar, você coloca aqui no caso, em série aqui com a entrada, um capacitorzinho de 1 microfarad. Mas, normalmente, quase todos os sons, você não vai precisar desse capacitor. Só o caso de não funcionar dessa forma que eu tô falando de vocês, você escolheu o capacitor. Beleza? Então é isso aí, ó. Eu vou soldar os fiozinhos aqui e mostro pra vocês. Olha só, vamos iniciar aqui fazendo a solda. Eu peguei três pedacinhos de fio. O negativo. E dois pra ser o L e o R. Ou o terra, né? Aqui você corta um pedacinho nele aqui, ó. Pode estar estanhando pra facilitar na soldagem. Se você acompanhar os outros vídeos do canal, eu já tenho vídeos ensinando a fazer a soldagem. Também como fazer o estanhamento. Pronto, estanhado. Você faz isso em todos os lados dos fios. Depois você vai soldar aqui. Se você não tá entendendo onde vão ser feitas as soldas, não tem problema. Depois você vai aprender no esquema. Só você ficar até o final. Então, olha só. Aqui, ó. Vem o de fora. E esse aqui, ele é o negativo. O que é comum nos dois. E os dois de dentro são esses aqui, ó. Pega dentro e pega dentro. Então, aqui fora nós vamos soldar esse aqui, ó. Vamos soldar aqui. Soldando aqui, então, o negativo. Na verdade, o certo de chamar é de ground ou terra, né? Mas a gente chama de negativo também. Prontinho. Soldado. Agora você vai fazer o mesmo procedimento com os outros aqui. Aqui não tem como errar, não. Você pode colocar qualquer um no outro aqui. Vou soldar pra ganhar tempo aqui e o vídeo não ficar muito grande. Vamos agora soldar. Antes de soldar, você dá uma limpadinha aqui nos terminais. Que pode até dar mais um pouquinho de solda aqui nova neles. Olha só. Mais uma vez. Se você não solda bem, assiste o nosso vídeo ensinando a fazer soldagem, tá? Então, vamos agora chegar aqui, ó. Um terminal terra. Que é o quarto pino. Lembra de olhar lá direitinho qual que é o ground. Aqui. É o left. E aqui, por último, o right. Prontinho. Prontinho. Eu acho que deu pra vocês verem aí. Mas se não dá, eu vou dar um close aqui que vocês vão conseguir perceber mais fácil. Olha só. Entendeu? Pronto. Ficou os três assim. Agora aqui vai ser a entrada. Lembrando que nós estamos usando o tape. Então você vai colocar aqui, ó. Canal R aqui. O canal left aqui. No caso R e o L. E vai, no caso, colocar no DVD. E o som vai sair aqui. Bem alto. Prontinho aqui. Agora nós vamos estar fazendo o teste final. Olha só, galera. Antes de fecharmos aqui. Eu gostaria até de responder alguma pergunta aí que o pessoal já sempre vem perguntando. Então eu vou adiantar. E se a pessoa não quiser ligar no tape. E se a pessoa não quiser ligar no tape, às vezes não tem tape, o tape está estragado. Você precisar ligar no FM, que a maioria dos rádios sim tem FM. Aqui é muito simples. Aqui é muito simples. Você vai olhar lá dentro e ver, no caso, em um dos conectores lá, procurar lá o left, o right lá e um ground. No caso aqui da FM, eu já sei que são esses pinos aqui, ó. Os três primeiros aqui desse conector. O que eu vou fazer? No caso, eu vou pegar, olha só. Deixa eu ver se dá para vocês focarem melhor. Para fazer de longe. Então vamos tirar aqui, olha só. Esse aqui é o right. Vamos tirar ele e colocar aqui, ó. Que é o primeiro. Ah, não está querendo pegar. Por quê? Muitas vezes porque está sem estanho. Ou a solda está ruim, está mal feita, está velha. Então vamos renovar. Opa. Hein, galera? Enquanto eu vou renovando essa solda aqui, vocês podem deixar aquele like aí para fortalecer. Dá muito trabalho. A gente filmar aqui. Mas eu faço isso com prazer porque eu quero ver vocês aprenderem e também ajudar o meio ambiente. Pronto. Soldei, no caso, o right, que é o... O R. Agora só, eu vou tirar o ground. Vou soldar ele aqui também. E até mais apertado. Para soldar. Se você for soldar aí, muito cuidado para não soldar. Muito cuidado para não soldar errado. Ou curto-circuitar os terminais um no outro. Eu vou soldar esse aqui com mais calma e mais próximo aqui. Sem a câmera na minha frente. E mostro para vocês. Igual fizemos o primeiro. Olha só, galera. Está bem difícil fazer a solda aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou retirar o conector aqui dentro. Olha só. Esse aqui é o conector. Aqui nós temos esse aqui, ó. É o right. E esse aqui é o left. Então eu vou tirar só eles dois daqui. Que você pode tirar com... Olha só. Não precisa nem tirar. Vamos fazer o seguinte. Ficar mais fácil. Olha só. Vamos cortar aqui. Porque esse chicote aqui é o que vai lá para dentro. Ou seja, o que está levando o áudio. Prontinho. Então aqui nós vamos soldar... Agora o right e o left. Agora depois de você cortar o pedacinho aqui no fio. Você vai soldar um no outro. Pronto. Soldei um. Soldar o outro agora. O outro está soldado aqui ainda. Vamos soldar o mesmo. Pronto. Agora você isola ele legalzinho aí. Vai ficar ok. Prontinho. Então o soldado aqui. Isolado bonitinho. Vamos colocar ele lá. O local onde que ele estava. Porque esses dois aqui. São alimentação e multi. Então eles precisam estar no lugar lá. No conector para funcionar. Vou colocar agora lá. Prontinho galera. Finalizado. E agora nós vamos fazer a parte mais fácil. Olha só. Aqui atrás. Ele já tem uns buraquinhos aqui. Então não precisa eu fazer outros buracos. Eu tenho simplesmente quebrar essas travinhas aqui. Colocar isso aqui. Ali. E colocar um pouquinho de cola quente aqui. Para pregar ele e ficar bonitinho. Mas isso aí é questão de estética só. Se você quiser deixar assim. Também pode deixar que vai funcionar. Mas colocando aqui. Deixando bonitinho. Vai ser de certa forma assim. Bem mais interessante. Se você quiser parafusar também. Ele tem um parafuso aqui. Que dá para parafusar no buraquinho. Fica melhor ainda. Então eu vou arrancar aqui. Que é muito simples. Para arrancar. Olha só. Pronto. Só arrancar isso aqui. Colocar. Passar um pouquinho de cola quente. Ou parafusar. Beleza? Olha só galera. Finalizei aqui. Coloquei o bichinho. Parafusei. Fechei. Liguei na tomada. Vamos fazer o teste então. Vou ligar ele aqui para vocês verem. Pronto. Liguei ali. Agora é o seguinte. Aqui nós vamos colocar o cabo que vem do DVD. No caso aqui. Entendeu? Eu vou estar utilizando o tablet aqui. Que está com um cabo P2 aqui. E que sai para o DVD aqui. Eu vou colocar no caso no canal de cima. Porque o de baixo está sem alto-falante. E vamos ligar o tablet aqui para ver se vai dar alguma coisa. Só vamos fazer. Vamos dar um play aqui. E olha só. Pronto. Está vendo? Funcionando. Deixa eu mostrar para vocês aqui o tablet. Aqui você pode estar utilizando o seu DVD. Aí sua caixinha de som. Qualquer coisa. Eu vou estar utilizando aqui. Porque se eu utilizar o DVD mesmo. O CD pode dar direitos autorais. Então estou usando esse aqui que não tem direitos autorais. E que também está sem querer tocar aqui. Mas vocês já perceberam aí, né? Tocando. Beleza? Prontinho. Vou dar o play. Internet caiu aqui, parece. Mas então galera, é isso aí. Deu para vocês conferirem que funciona. Se você quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Deixe nos comentários aí. Se você quiser também, se inscreva no canal aí. Para fazer parte da nossa família. E vamos então dizer a todos vocês que sempre procurem a reciclar. Ajudar o meio ambiente e a natureza. Porque infelizmente, se a gente não ajudar a natureza. Vamos acabar, talvez antes do que nós pensamos, né? Vamos estar acabando aqui a natureza. E vamos estar sofrendo muito mais. Então vamos curtir aqui mais um pouquinho. E vamos lá.